Combate às queimadas e ao desmatamento ilegal no Brasil. O assunto foi comentado pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, em entrevista ao programa A Voz do Brasil. O governo federal, comando o presidente Jair Bolsonaro, tem uma determinação, eliminar o desmatamento ilegal no Brasil. O que aconteceu? Nós tínhamos um orçamento de 228 e passamos o orçamento agora a 498. Nós estamos empregando isso com inovação, comprando equipamentos como notebooks, câmeras e gastando isso de uma forma inovadora, para trazer de uma forma inovadora uma solução para combater o desmatamento via fiscalização.